Existem certas experiências que quando vividas Podem condicionar as nossas vidas E devido a isso passamos pela transformação Da estática para ação Calar não é a solução Eu notei suficiência na bala Peguei no microfone e confiei na força das palavras Enquanto a miséria me consumia Eu interiorizava o trauma que me deu a grande máquina de rimas Tornei-me naquilo que não estava nos planos Interromper a saga dará origem a muitos danos Talvez eu seja teimoso Aos olhos de um sistema que me vê como altamente perigoso Por não querer ver, ouvir e calar Por ser aquele homem que tende a ver, ouvir e cantar Mas o que é que esperavam de uma criança pertencente a uma nação? Onde palas viam de irmãos para irmãos Esta filosofia de vida foram vocês que me encudiram Os vossos conflitos me atingiram Durante os anos de independência Marcou-se acontecimentos que como sementes Terminaram homens potentes Morreu muita gente Mas entre os sobreviventes havia um puto que era dado comum de mente Um excluído social Por isso o tratam por se agüero ao dano colateral E o papel torna-se escuro enquanto as rimas ouvem E a mudança nos ouvidos dos manos que ouvem A esperança na mente daqueles que promovem Pois sonham com o Mangola melhor e por isso se movem Numa altura em que a paz já reina entre os homens Eu levanto pelos que não sonham e não comem Eu sou um daqueles soldados que já não correm Não recuam perante a vossa injustiça Já não fogem Este é o floto derradeiro O guardião, aquele mensageiro Que clama pelo país inteiro O Invisível tornou-se visível Agarrem a coragem nos ombros do homem incorrigível Se ser correto é ser um burro formatado Sem a própria opinião Então o Kid está bem no seu lado Não escondo nada perante a algazarra Desta palhaçada que nos conduz ao futuro da nação falhada A má gerência do que é nosso Por ideias com deficiências que agitam o instinto de sobrevivência A política do imediato que traz olho grosso E o estrangeiro põe o que é nosso no bolso Incorreto na vossa falta de amor ao próximo E o suborno que cobriu a alma e nos devora o osso Incorreto pela visão destruída Que põe o angolano num pé quando a frustração é a saída Por uma lei que por eles não é cumprida E aplicada no indivíduo que também não tem nada na vida Na desgraça do preconceito que põe a pio clara na frente E exclui o genuíno angolano negro Vejo os olhos vermelhos do povo sofredor À espera do olhar de compaixão vindo do detentor Assisto a marginalização que encurrala os meus irmãos Mandando-os diretamente para a prisão O passado triste e o presente enfermo São o porquê do meu caráter tipicamente incorreto E para mudança não estou disponível Apenas terão de se adaptar ao ser humano incorrigível E dê-me-se Este é o Frodo derradeiro O guardião, aquele mensageiro que clama pelo país inteiro E dê-me-se E dê-me-se Apenas terão de se adaptar ao ser humano incorrigível E para mudança não estou disponível Apenas terão de se adaptar ao ser humano incorrigível